Gente, bom dia, olha só que legal, gravando com som musical, o som é do Alexandre Calil, tá gente? É autorizado, bonitinho, não tem problema com direito autoral, olha só como é que tá vindo o som, se ele é só você ligar o outro celular e deixa tocando o som, então tá aí ó, fazendo vídeo com celular, com trilha sonora e tudo até. Queria dar um bom dia pra todo mundo e aproveitar, acho que vocês estão vendo os pernilongos que estão aqui ó, isso daí é um passarinho, é pernilongo não, a lente de celular não pega os pernilongos, mas aqui no Cartódromo de São Carlos tá cheio de pernilongos, eu queria aproveitar e deixar uma ideia, pra quem tem fábrica de ventilador ou até tomada, extensão, gerador, qualquer coisa assim, isso daí não serve só pra São Carlos, qualquer parte ela é livre, o que acontece é o seguinte, esse pernilongo aqui é o exercício que a firma mais faz, por causa do pernilongo, sabe qual que é, fazer assim ó, ficar se abanando pra defender esse pernilongo, então eu pensei, falei, por que não propor pra quem quiser, quem tiver empresa de ventilador ou alguma coisa assim, que tal instalar uns ventiladores aqui no parque público, porque no ventilador eu duvido que os pernilongos vão conseguir ventar, vão conseguir voar, e daí o povo não precisa ficar assim nem se coçando, ou se você tem uma fábrica de repelente, alguma coisa, vem dar mostra grátis aqui de manhã, tá todo mundo que tá andando aqui ó, é que eu não tô, não tô conseguindo aqui com o celular não dá pra ficar focando um por um pra mostrar, mas tem gente caminhando, tem gente fazendo judô, gente andando de bicicleta aí, não tem muita gente assim, mas tem ó, tem um monte de gente por aí, cada um tá se abanando aí, então fica a ideia, você que tem sua fábrica de repelente, sua fábrica de ventilador, ou se não, como eu falei de tomada, porque é o seguinte, se não quer dar, tudo bem? Instala umas tomadas aqui no cartório, mas a gente traz um ventilador de casa, você deixa, aí, passou um bicho aí, vocês viram? Você deixa o ventilador, alguma coisa assim, ventando pra você, refresca pra quem tá fazendo exercício, e espanta esse monte de pernilongo que tem aí. Gente, www.zmaro.com.br, entra lá, essa semana tem Gerry Adriani, semana que vem vai ter Gerry Adriani, e essa semana tô com entrevista com o Vanderlei Cardoso, é a Jovem Guarda aí que eu tô pegando, acessa lá que você vai ver, tá muito legal aprender sobre a Jovem Guarda, conhecer esse ídolo, os ídolos que foram, fizeram época por aí, www.zmaro.com.br. Bom dia, gente! Som do Alexandre Calil.